que há quatro pedidos de preferência, os quais foram acatados pelo diretor-geral, de forma que os próximos itens são os itens 10, 23, 24 e 28. De forma que passa a chamar o item 10, processo 48.500, 980, 2015 e 21. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do alto de infração no 3 de 2014 da Arce, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos ativos. O diretor-relator, doutor Antra Pepitone, informa que há pedido de sustentação oral. Então, mediante o alto de infração número 3, que foi lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos dos Delegados do Estado do Ceará, a Arce, em 25 de fevereiro de 2014, aplicou-se a COELSE multa de R$ 909.000. E a multa foi aplicada pela constatação das seguintes não conformidades. N1, não disponibilizar estrutura adequada para realizar a etapa inicial da fiscalização na sede, espaço insuficiente para acomodar as equipes, dificuldade para realizar ligações externas e dificuldade para acessar a internet. A não conformidade N2, não permitiu o acesso da fiscalização aos pátios da subestação Acopiara e da subestação São Luís do Curu. Não conformidade N3, não disponibilizar para a equipe da Arce, no prazo que foi indicado, os planos das estruturas dos projetos contemplados na amostra que seria fiscalizada. A N4 é disponibilizar para a fiscalização da Arce projetos desatualizados, divergente de da verdade material encontrada. A N5 é dificultar a localização de obras selecionadas para inspeção, com atraso da fiscalização. E a N6 fornecer incompletamente o plano de estrutura do projeto, o chamado PEP, relativo à ampliação de rede de distribuição rural no município de Morada Nova. E enquanto a não conformidade N4 foi tipificada no inciso 5º do artigo 5º, as não conformidades N1, N2, N3, N5, N6 foram tipificadas no artigo 6º, inciso 10º da 6ª. A diferença é que a não conformidade N4 é uma multa do grupo 2, menos gravosa, e as demais conformidades, multa do grupo 3. E o quadro 1 apresenta a valorização das multas das não conformidades. E, inconformada com a autuação, a COEL se protocolou, então, o recurso administrativo contra o alto de infração, que foi mantido pelo coordenador de energia da Arce, em juízo de reconsideração, e também pelo conselho diretor da agência estadual. E, resignado, então, com a atuação, a COEL se interpôs recurso administrativo contra a decisão do conselho diretor da Arce, e, após concluir que os argumentos apresentados eram insuficientes para alterar a decisão, a Arce remeteu os autos do processo para apreciação da Agência Nacional de Energia Elétrica. E, em 16 de março de 2015, o processo foi distribuído por sorteio público para esta relatoria. A fiscalização da ANEL teve oportunidade de se manifestar, e assim o fez pela nota técnica 177, de 10 de agosto de 2015, por meio da qual analisou os procedimentos de autuação e também, em estado a se manifestar, a Procuradoria Federal, nesta agência, o fez por meio do parecer 556, de 31 de agosto, e as duas análises estão no processo. Por considerar as recomendações apresentadas pela fiscalização e pela Procuradoria, com possível reformato impédios em relação à não conformidade N4, aquela que foi classificada inicialmente no Grupo 2, a distribuidora foi notificada pelo ofício número 11, de 20 de abril de 2016, querendo apresentar alegações complementares, em até 10 dias, isso observando a norma da agência. E, por meio do ofício número 11, de 2016, que foi recebido pela recorrente em 4 de maio, uma quarta-feira, a concessionária optou por não se manifestar a respeito do questionamento que foi feito à empresa sobre o reformato impédios, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Alexis Torres, representante da Coelci. Bom, bom dia a todos, senhores diretores. Esse processo trata basicamente do processo de fiscalização da base de ativos, referente ao terceiro ciclo de avisa tarifária da Coelci. Essa fiscalização, no caso, foi feita para a Arce. E foi uma fiscalização exitosa, vamos dizer assim, porque, ao final do processo, a base de ativos da Coelci foi aprovada, e, na sequência, a base de remuneração, dando seguimento ao processo de revisão tarifária, que ocorreu lá em 2011. Bom, para chegar a esse resultado, ocorreram realmente alguns percalços nesse processo. Tem que deixar claro que um processo dessa complexidade, com o volume de informação que é requerida, referente aos quatro últimos anos da empresa, podem acontecer. E, de fato, aconteceram. A gente reconhece, no caso, que houve um problema de comunicação, tanto por parte da equipe de fiscalização da agência conveniada de Ceará, a Arce, como da equipe da Coelci, que acompanhou o processo. E foi muito bem apresentado no relatório da Arce. Bom, como o maior prejudicado nesse processo, no insucesso dele, é a própria concessionária, não tem outro prejudicado no resultado dele, a Coelci fez todos os esforços, no caso, para tentar lograr o êxito que foi obtido lá. Envolveu, inclusive, a SFF e a SFE em alguns momentos. Bom, esses problemas, esses percalços que ocorreram, foram identificados e devidamente corrigidos, tal que, no processo seguinte, no caso, ou seja, outras fiscalizações, eles não voltaram a ocorrer. Então, seja entendendo que foi estanado esse problema. Eu vou comentar cada item que foi apresentado aqui, para tentar deixar claro o que de fato aconteceu. E a gente vai tocar em três pontos principais relacionados à multa. A primeira é o dano, e como eu comentei, o único prejudicado em não colaborar com esse processo é a própria concessionária, para que ele não traz prejuízo aos consumidores. A questão da abrangência, vocês vão ver aqui que foram questões pontuais, que até poderiam ter sido resolvidas durante a própria fiscalização. E a questão da dosimetria. A gente vai comentar aí um tema que já é levantado pelos nossos colegas da Abrade, que a gente queria reforçar aqui nessa apresentação. Bom, fazendo a cronologia dos fatos, a fiscalização ocorreu toda em 2011. Então, em janeiro, lá em 2011, a Coelho foi informada que haveria fiscalização. Uma fiscalização que ocorreu entre 11 de janeiro a 1 de fevereiro. Um período relativamente curto, para o volume de informações requeridas. 21 de fevereiro, a Arce já emite a nota técnica com o resultado da fiscalização. E só nesse momento, a Coelho toma conhecimento dos percalços que ocorreram durante o processo de fiscalização. E essa nota técnica, ela basicamente reprovava a base de ativos da Coelho. E aí, a Coelho se procurou, no caso, interagir, ou até uma mediação, no caso, aqui da agência. E aí, seguiram-se três reuniões aqui na NEL. A primeira entre a SFF, a SFE e a Arce. Uma segunda reunião, SFF, SFE e Coelho. E uma terceira de fechamento, com todas as partes envolvidas aí. O resultado dessa mediação, vamos dizer assim, porque a própria NEL entendeu que foi um problema realmente de comunicação aí. E seria necessário fazer uma nova ação de fiscalização, para complementar aquilo que não foi feito na primeira. E, de fato, isso aconteceu. Todas as informações, ou todos os pontos apresentados aqui, foram sanados. E foi emitido lá em abril, no caso, no mesmo ano, uma segunda nota técnica, já com o resultado da aprovação completa da base de ativos da Coelho. Na continuidade do processo... Bom, aí, a Arce, em face desses percalços ocorridos, ela emitiu, em agosto do mesmo ano, 2011, o auto de infração, desculpa, o termo de notificação, porque a infração mesmo só ocorreu em 2014. E aí, no final do ano, como eu comentei, em dezembro, lá, houve a aprovação da base de remuneração, encerrando o processo da revisão tarifária. Então, essa é a cronologia. E demonstra, no caso, o empenho da Coelho, é tentar chegar a bom termo nesse processo de fiscalização tão complexo. Bom, não está passando aqui. Opa, passou. Pronto. Bom, em 2014, então, em face desse percalço ocorrido lá em 2011, no processo de fiscalização, a Coelho recebeu a multa lá de quase 1 milhão, 909 mil reais, como já bem apresentado aqui pelo diretor relator do processo, com seis não conformidades. A primeira, a questão relacionada à estrutura adequada para fiscalização. E aí, a gente comenta lá no recurso que as instalações que foram oferecidas para fiscalização são as estruturas que a Coelho se dispõe lá no seu prédio-sede. E é que é utilizada normalmente na sua operação. Esse tema, não vou comentar mais detalhes, porque já tem entendimento de que ele não faria parte desse processo. Eu vou comentar os demais. Bom, um dos temas lá, que é não conformidade a dois, basicamente é deixar de colaborar com o trabalho da fiscalização, em relação à dificuldade de acesso. A ASEA solicitou acesso a, se não me engano, 22 subestações. E só apenas em duas, por problemas de comunicação da própria concessionária, a gente reconhece, nós não conseguimos fazer com que as equipes de campo que dariam acesso às subestações, estivessem ao mesmo tempo que a equipe de fiscalização chegasse ao local. A ASEA, entendendo que ia atrasar o cronograma dela, desistiu, abandonou a visita e colocou esse ponto lá na sua nota técnica. E aí, repito, no caso, estou falando apenas de duas subestações, onde houve um atraso na chegada das nossas equipes, nas 22 que foram fiscalizadas. É que a gente já entra na questão da abrangência. É pequeno, no caso, poderia ter sido resolvido até mesmo durante o período da fiscalização. Então, lá na confirmaidade 3, ela coloca lá também, que é deixar de colaborar com o servidor da fiscalização, na não entrega de projetos e disponibilizá-lo tempestivamente. A Coelce, ela não tem uma área centralizada. Os projetos da Coelce não são centralizados. A gente tem sete regionais na Coelce, onde cada uma tratava os seus projetos independentemente. Tentar atender o pedido da Arce dentro do prazo que foi concedido não foi possível. Nós fizemos todos os esforços. Durante a fiscalização, entregamos parte do material e fomos entregando na sequência. Mas, ainda assim, a Arce entendeu que eles não foram entregos de forma tempestiva. Esses temas todos, eles foram... O que não foi entregue na primeira fase da fiscalização, foi entregue na segunda. E aí permitiu, no caso, que a Arce concluísse o trabalho e aí resultou na aprovação da base de ativos. Na N4, a gente fala de projetos desatualizados. Aqui foi mais um ponto que eu chamo a atenção, a questão da falha de comunicação. A equipe de fiscalização solicitou lá uma ordem de investimento, um PEP, um projeto lá, relacionado a uma linha. Aí ela falou que foi desatualizado. Porque ela chegou em campo e o projeto não estava mais lá. Não existia a rede onde o projeto indicava. Só que ela não pediu outros projetos associados ao mesmo empreendimento. E aí ela falou, tem um projeto, mas a rede não está no campo. Só que ela não pediu os projetos subsequentes, que demonstravam que aquela rede que foi construída por uma questão do traçado lá, ela foi retirada e foi construída uma outra, no caso, na sequência. Esses fatos foram todos esclarecidos na segunda fase da fiscalização e corrigido esse entendimento aí da ASSE. Eu estou chegando na conclusão já. A questão de possibilitar a vistoria das obras e ter dificuldade do acesso, aqui está relacionado também a apenas um, acho que um único caso, lá que foi em Kishoramombim, que é a vistoria em campo. Aqui a equipe que foi, problema também de comunicação, na área da COELS, a gente tem muita área de sombra, o rádio não funciona, o celular não funciona. Também não foi possível que a equipe lá, experiente do local, chegasse a tempo de indicar onde estava a obra para a equipe da fiscalização. E aí a equipe decidiu abandonar e colocou como se a obra não existisse. Na segunda fase também, aí eu repito, foi localizada a obra e foi dada uma normalidade a esse caso. Na IN6, que é o último caso lá, não disponibilizar material adequado para auditoria. Aqui também, aqui já foi um problema diferente. Foi solicitada a informação, a COELS pediu a dilação de prazo, foi concedido durante a fiscalização, nós entregamos o material no prazo lá dilatado e estranhou para a gente que na nota técnica lá, a A se coloca como uma entrega intempestiva, mesmo tendo concordado com a dilação do prazo. O último ponto aqui, já é para a consideração final, já que o meu tempo está esgotado, é tocar nesse tema da equivalência da multa à realidade da COELS, a questão da dosimetria. A gente entende, no caso que, junto com os colegas da Abrad, que as multas deveriam ser calculadas não com base no faturamento bruto da empresa, mas tão somente sobre a parcela B, que é a parcela gerenciável da distribuidora. O resultado da aplicação atual, ela sobrecarrega o caixa da empresa e dificulta lá na operação. Até a gente trouxe alguns exemplos aqui, que, por exemplo, com o valor dessa multa, seria possível, a COELS, lá acrescentar oito turmas a mais de obras de obras para resolver a questão das novas conexões, ou 13 equipes de emergência para melhorar o seu TMA. Ou seja, era um dinheiro que poderia ser mais bem aplicado na própria concessão. A gente entende que parte desse problema está resolvido aqui na agência, porque, com as fiscalizações estratégicas que estão em curso, isso acho que vai fluir melhor. Mas fica o nosso pleito relacionado a utilizar a parcela B e não o faturamento bruto. E o nosso pedido, basicamente, é, dadas essas alegações e o que consta no processo, a gente verifica que todos os requisitos para a conversão dessa multa e advertência se encontram aqui no processo. Não tem danos a ninguém, porque o prejudicado seria a COELS, não existe infração igual nos últimos anos e foi corrigido a questão pontual que ocorreu nessa fiscalização. Agradeço a atenção de todos. Procuradoria. Bem, a Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 5,5 meses de 2015. Basicamente, nesse parecer, a Procuradoria está acompanhando o entendimento da área técnica manifestada pela SFE, que opina pelo cancelamento da N1, que se trata dessa disponibilização de uma sala apropriada para a realização dos trabalhos de fiscalização, entenderam-se que isso aí não estaria caracterizado uma dificuldade para a realização dos trabalhos de fiscalização, pela correção dos cláucos da N3, em relação à dosimetria, e o reenquadramento da N4. Eu tenho que fazer apenas uma pequena retificação, apesar de não ser papel aqui de a gente revisar todo o parecer, mas eu acredito que a conclusão do parecer não refletiu a fundamentação que opinava pelo improvimento do recurso. Na verdade, é o provimento parcial do recurso para cancelar a N1. As outras duas sugestões foram feitas de ofício, porque foram feitas de ofício também pela área técnica, pela SFE. Então, por esse motivo, eu opino aqui pelo provimento parcial do recurso para cancelamento da N1, correção dos cálculos da dosimetria da N3, e para alteração do enquadramento legal da N4. Bom, só deixar claro que o alto de infração não é relativo à base. Esse alto não é relativo à base, mas ele é, ele diz respeito a obstáculos após a fiscalização da base de ativos. São coisas bem distintas. Então, no que diz respeito à tempestividade, o recurso ele observou e preencheu os requisitos formais e merece ser conhecido. E quanto ao mérito, a não conformidade N1, anotada pelo fato de a concessionária não disponibilizar estrutura adequada para a fiscalização, a recorrente a recorrente argumentou que o prazo para preparar a infraestrutura e o material solicitado pela fiscalização fora exíguo e que a sala disponibilizada para o uso da fiscalização teria as mesmas dimensões das utilizadas pelo próprio corpo técnico da empresa, da COELSE, e que, embora não propiciasse o conforto desejado pela equipe, não afetava também o bom andamento do trabalho de fiscalização. A SFE, na nota técnica 177 de 2015, recomendou que fosse cancelada a não conformidade N1, assim como fez agora o procurador, por considerar que, conquanto a sala disponibilizada realmente não tivesse proporcionado as condições ideais ao desenvolvimento do trabalho, a instalação seria padronizada e rotineiramente utilizada pelos profissionais da própria concessionária, ou seja, pelos profissionais da COELSE. Bem como que o foco da fiscalização era fiscalizar ativos, atividade de campo. Entende-se correta a avaliação da fiscalização da ANEL e que foi corroborada pela procuradoria da agência, razão pela qual deve-se cancelar a não conformidade N1. Em relação à não conformidade N2, apontada, pois a concessionária não permitiu a fiscalização acessar os pátios da subestação Acopiara e da subestação São Luís do Curu, a recorrente argumentou que não houve tempo hábil para a permissão de acesso e que, em apenas duas das 22 subestações inspecionadas, teria ocorrido problema, ou seja, no universo de 10%. O argumento da recorrente ele não merece provimento, haja vista que reconheceu que fora notificada em 21 de janeiro por meio do ofício 5, quanto à realização da inspeção em 24 de janeiro, tempo considerado suficiente para comunicar os responsáveis da subestação e providenciar as necessárias permissões de acesso. Acresce-se que a vistoria da subestação São Luís do Curu ocorreu apenas em 31 de janeiro, ou seja, 10 dias após a notificação. Ainda assim, os responsáveis sequer haviam sido comunicados da fiscalização. Portanto, não havia permissão de acesso. A não conformidade deve logo ser mantida. No que diz respeito à N3, a recorrente não negou que não disponibilizar no prazo indicado pela ASSE o PEP, que é o Plano das Estruturas e dos Projetos, contemplados para mostrar na amostra a ser fiscalizada, mas argumentou que realizar a fiscalização complementar na qual fora disponibilizado todos os projetos pendentes na primeira etapa. Percebe, portanto, que a recorrente não rebateu a infração, optando por apresentar argumentação paralela e frisa-se que a fiscalização complementar decorrente da própria não apresentação tempestiva de projetos implicou o retrabalho e o dispêndio de recursos públicos. Assim, julga-se comprovada a infração e a aplicação da penalidade é obrigatória e deve ser mantida. No que diz respeito à N4, a recorrente também não negou que o projeto PEP identificado fora apresentado à fiscalização desatualizada, mas argumentou que a rede de distribuição é dinâmica e muda constantemente de configuração por conta de obras subsequentes. O argumento da recorrente com quanto verdadeiro, de fato, a rede de distribuição é dinâmica, não exclui responsabilidade pelo erro, haja vista que cabe à concessionária manter atualizados os projetos de obras executados, permitindo assim identificar os ativos vinculados ao serviço público de distribuição de energia elétrica. Julga-se que a não conformidade deve ser mantida e deve-se, todavia, conforme sugerido pela fiscalização e também pela procuradoria, alterar o enquadramento, ou seja, de acordo com a meia 3, a não conformidade N4, considerando uma conduta da concessionária de disponibilizar projetos atualizados, amolda-se não ao inciso 5 do artigo 5, mas sim ao inciso 10 do artigo 6, ou seja, deixa de ser uma multa do grupo 2 e passa a ser uma multa do grupo 3. E destaca-se que a modificação proposta no enquadramento legal da infração não gera nulidade no processo, considerando que a empresa se defende dos fatos e não do enquadramento. E acresce-se que foi garantida também a recorrente mediante o ofício número 11 de 2016 da assessoria da diretoria da ANEL, o que ela foi instada a se manifestar previamente quanto ao reenquadramento proposto, o que se caracteriza como reformato em péjus, mas a concessionária optou por não fazê-lo. E concernente à N5, a recorrente alegou que seu representante não conseguira estar presente no local das obras a tempo, mas que a obra fora vistoriada depois. Verifica-se nos autos que a infração decorreu da dificuldade da concessionária de localizar as obras relativas ao PEP indicado, selecionadas para inspeção, o que implicou atraso na fiscalização. Julga-se que as alegações da recorrente não descaricaterizam a infração, pois a dificuldade de localizar a obra ocorreu e houve prejuízos à atividade com retrabalho e dispêndios adicionais. E no que diz respeito à N6, registrada por fornecer incompletamente o PEP indicado relativo à ampliação da redistribuição rural no município de Morada Nova, a qual se alegou que solicitara a prorrogação do prazo para apresentar as informações e que, no novo prazo estipulado as apresentações, foi feita a apresentação à fiscalização. Ocorre que, conforme explicitado no relatório de fiscalização, após reiteradas solicitações, a concessionária se comprometeu a realizar a entrega até o final de janeiro de 2011, mas só apresentou o PEP indicado em 21 de fevereiro. Assim comprovada a infração, a aplicação também de penalidade deve ser constituída e do parecer da procuradoria de número 556, transcreve-se o seguinte excerto, que não há qualquer incidência de bis e idem que foi alogado pela empresa entre as não conformidades em que pese a identificação do mesmo dispositivo legal infligido, pois essas resultam de fato gerador totalmente distinto. E a proposta da dosimetria na fiscalização da multa, julga-se acertada a recomendação da fiscalização da ANEL no sentido se retificada a simetria da não conformidade N3, com redução do percentual da gravidade de 10% para 5%, o cancelamento do percentual relativo aos danos para o serviço e aos usuários, pois é inexistente, e a majoração do percentual relativo à sanção administrativa anterior, de 80% para 100%, por conta identificado 29 sanções recorríveis nos últimos quatro anos. Nota-se, todavia, que as correções apontadas não alteram o valor da multa aplicada, pois, a despeito do erro identificado, o cálculo da penalidade realizado. Já o reenquadramento da não conformidade N4, no artigo 5, inciso 5, para o artigo 6, inciso 10, então a multa alterou de R$ 2.300 para os R$ 23.009. E aqui a gente apresenta o quadro com a nova composição da multa, com os ajustes devidos, o que totaliza o que foi recomendado tanto pela Procuradoria da ANEL como pela fiscalização da ANEL, R$ 610.000 e essa relatoria acompanha. Assim, verifica-se que os valores das multas correspondem aos percentuais do faturamento anual da empresa, todas enquadradas no grupo 3 e, sobre o pedido da conversão da multa em advertência, nota-se que, conforme lançado na exposição de motivos, a irregularidade não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, eis que recorre de dificuldades e obstáculos apostos pela concessionária para realizar a fiscalização da base de remuneração dos ativos. Assim, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-0009-80-2015, dígito 21, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela COEL, se numérito dá-lhe parcial o provimento para cancelar a não-conformidade N1 e, de ofício, retificar a dosimetria aplicada à não-conformidade N3 e adequar ao enquadramento à não-conformidade N4 para, consequentemente, reduzir as multas impostas pelo auto-infração nº 3-2014 por infrações relacionadas a obstáculos apostos à fiscalização da base de remuneração dos ativos para R$ 610.259,70 a serem recolhidos conforme legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela COEL, se numérito dá-lhe parcial o provimento para cancelar a não-conformidade N1 e, de ofício, retificar a dosimetria aplicada à não-conformidade N3 e adequar ao enquadramento da não-conformidade N4 para, consequentemente, reduzir as multas impostas pelo autoinflação mencionado por infração relacionadas a obstáculos após a fiscalização da base de remuneração dos ativos para R$ 610.259,00. Próximo item.